Fala galerinha do YouTube, mais um videozinho aí para o canal Caieira em Ação, vou explicar para vocês agora sobre a coifa interna, essa coifa aqui que ela vai ser instalada aqui dentro, depois aí vão revestir com tijolo, vai ficar tudo fechado, por isso é uma coifa interna, vou explicar para vocês, essa dobra aqui, mais próxima aqui, essa dobra aqui e essa dobra aqui ela vai ficar sentadinha lá em cima, vai ser parafusado lá em cima, porque depois eles vão vir com tijolo e vão sentar em cima e vai ficar revestido, agora vou mostrar para vocês aqui, a saída da coifa aqui, a saída da coifa, ela vai ser engatada lá dentro do duto geral do prédio, dentro da coifa nós temos o sistema dumping, que é para poder abrir o duto da coifa para liberar a fumaça, no caso da churrasqueira, para o duto geral, esse dumping é onde tem as duas molas, depois vai vir um cabo em alumínio, vai ser conectado aqui, para poder puxar ele, para você manter aberto quando for usar, depois fechar, após o uso, ok? Então vamos dar início ao nosso trabalho. Galera, para fazer a tensação, um pouquinho trabalhoso, mas aqui eu acho parte do serviço. fazendo o encaixe, aonde foi dobrado para cima essa dobra de alumínio, para facilitar o encaixe da coifa. E aí só faz a... Agora vamos fazer a parte da fixação, o parafuso. E aí 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 Bom galera, agora vai ser tudo fixado com o parafuso aqui em cima, para deixar ela fixada no local, depois aí vamos passar a massa em cima e fechar de tijolo. E aí Depois que a churrasqueira estiver pronta, pessoal, eles vão rebocar toda essa parede aqui, tá? Então ele rebocando a parede até aqui em cima, onde é a base do alumínio da coifa, ela vai ficar toda fixa no local, aí ela não vai mais ter como se mexer ali dentro. Ela vai ficar, ou seja, ela vai ficar toda, toda fixada na parede. E aí E aí E aí E aí E aí aí também vai feita a furação ali para botar os parafusos para deixar fixo para quando for fazer a parte do reboco essa parede da coifa não ficar solta bom galera então finalizado mais uma coifazinha interna instalada aqui é a saída da coifa para o duto geral do prédio esse aqui é o duto geral do prédio sentado aqui em cima foi cavado a parede para embutir os dois centímetros dela para dentro depois vai vir um reboco até aqui em volta dela todo e vai deixar ela toda selada aqui é a tapa do dumper como você já viu no na demonstração ali ok e depois futuramente a hora que estiver tudo pronto vai ser feito um furo aqui vai ser esticado um cabo de alumínio para poder fazer o sistema de puxar o damper para baixo e soltar para ele fechar a boca da coifa para não ter problema de vir o vento do duto geral para dentro do apartamento E aí galerinha não se esqueça de se inscrever no canal Caier em Ação ative o sino de notificações dê aquele joinha lá para ficar conectado e mandar mais vídeos para vocês valeu